Realmente a gente inicia agora a fiscalização da Zona Azul, na verdade o estacionamento rotativo, né? Deixar bem claro o pessoal entender, o estacionamento rotativo é pra ajudar o comércio, é pra poder dar mais vazão e qualidade das nossas vagas. É, porque o que acontece se não a pessoa põe o carro lá 8 horas da manhã e fala, ah, como ninguém cobra nem nada, então eu deixo aqui das 8h às 5h, e aí aquele comerciante que espera realmente o fluxo, a rotatividade, não tem isso. E aí se você não tem um local fácil pra parar, você acaba não consumindo. É isso mesmo, é pra incentivar o comércio, incentivar o consumo, então a partir de segunda-feira iniciaremos a fiscalização pra poder ajudar aí os centros comerciais, as áreas mais comerciais, será através de talão nesse primeiro momento, todos os postos credenciados estão no site da Prefeitura, é importante dizer, tem em todos os bairros estão contemplados. Então parou o carro, procura ali o posto credenciado, compra o talãozinho, a folha, pra colocar ali o estacionamento, utilizar o estacionamento rotativo. Isso, utilizou o estacionamento rotativo, utilizou o talão pra poder a gente ajudar, incentivar o comércio, dentro dos próximos dias a licitação também deve estar encerrando e aí entra uma nova empresa. E aí